No item 3 e na sequência o item 1 e 2. Item 3, processos 48.500, 29.51, 2015 e 01 e 61.96, 2014 e 45. Resultado da quarta revisão tarifária periódica da Companhia Piratininga de Força e Luz, a partir de 23 de outubro de 2015, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2016 a 2019. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Informo que há pedido de sustentação natural. O contrato de concessão de distribuição nº 09, 2012, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Companhia Piratininga de Força e Luz, a CPFL Piratininga, que estabelece a data de 23 de outubro de 2015 para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis à quarta revisão serão definidas no módulo 2 e 7 do PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária, e já contemplam as alterações no módulo 2, aprovadas em 28 de abril de 2015, por meio da Resolução Normativa 660. Em 21 de julho de 2015, na 26ª Reunião Pública Ordinária, a diretora da ANEL decidiu instalar a audiência pública nº 44, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e os limites de DEC e FEC para o período de 2016 a 2019. O período de contribuições se estendeu de 23 de julho a 27 de agosto, com sessão presidencial em 3 de agosto de 2015, na cidade de Santos. No dia 18 de setembro de 2015, a proposta consolidada da revisão tarifária, após avaliação das contribuições trazidas na Pêra nº 44, foi encaminhada à CPFL Piratininga e ao Conselho dos Consumidores, e em 25 de setembro, na sede desta agência, foram realizadas reuniões com o Conselho de Consumidores e os representantes da CPFL Piratininga para discutir a proposta final da revisão tarifária, momento em que a concessionária e o Conselho dos Consumidores apresentaram as suas contribuições finais. A Superintendência de Regulação de Serviços e Distribuição, a SRD, por meio da nota técnica nº 77, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CPFL Piratininga e as informações relativas ao cálculo das perdas técnicas e regulatórias foram informadas pela SRD por meio do Memorano 427. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira por meio do Memorano nº 647 de outubro e a Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica 272, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da CPFL Piratininga. Em 19 de outubro de 2015, foi consultado o cadastro inadimpenso do setor elétrico, administrado por essa agência, e identificou-se que não constava inadimpenso relativo às obrigações setoriais para com o setor elétrico, conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 538. A Procuradoria Federal Junta-Nel reconheceu das minutas de resolução e as referenduas do relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Hélio Puccini, diretor da CPFL Piratininga. Com relação aos itens 1 a 3, a Procuradoria vistou as minutas de resoluções, as quais estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. A revisão tarifária periódica das distribuidoras compreende o cálculo do reposicionamento tarifário, o qual contempla os custos eficientes e os investimentos prudentes para a prestação de serviços de distribuição de energia elétrica, do fator X e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento tarifário calculado para a CPFL Piratininga conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,11%, sendo de 16,60% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 24,81% em média para os consumidores conectados na baixa tensão, conforme a tabela 1. A diferença entre o efeito da alta tensão e da baixa tensão decorre da nova estrutura tarifária, que é redefinida no momento da revisão tarifária, e que impactou mais intensamente os consumidores da baixa tensão, pelo fato do custo da expansão da baixa tensão ter aumentado mais neste nível de tensão. O resultado da estrutura tarifária, mais do que compensou o aumento da tarifa de energia na TE, percebido no atual processo tarifário, em decorrência do aumento da CDE, da conta CR, em decorrente da conta CR e do CVA de energia, cujos efeitos são normalmente mais percebidos pelos consumidores de alta tensão, pelo fato desses consumidores terem proporcionalmente uma participação maior de energia do que de fio em suas faturas. O efeito médio de R$ 21,11 decorre do reposicionamento dos itens de custo a parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, e da retirada dos componentes financeiros fixados na RTE de 2015, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data da presente revisão. A atualização dos custos a parcela A e B contribuiu para um efeito médio de 8,06%, ao se ter como base de comparação, além dos custos da parcela A e B atualmente contidos na tarifa, os custos que foram acrescidos na RTE, mediante componente financeiro. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para o aumento tarifário de R$ 16,15, sendo menos 14,32% decorrente da retirada dos componentes financeiros fixados na RTE, e mais 30,47% referentes aos demais itens financeiros. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior ao ordinário, representa uma redução de 3,10% na atual revisão. Neste modo, a efetarifário médio a ser percebido, de 21,11%, é a conjugação desses fatores todos que foram lidos e que estão descritos aqui no item 18. O gráfico 1, a seguir, apresenta os principais itens de custos que contribuíram para o efeito médio. Então, nós temos dois efeitos bastante expressivos, são os encargos setoriais, 7,18%, e os componentes financeiros com 16,15%, que são o acréscimo. Teve a retirada dos componentes financeiros do processo anterior, então o componente financeiro tem uma variação líquida aqui de 13,05%. São os dois principais itens, custos de transmissão praticamente estável, como custos de energia e de distribuição. Agora, o importante, que já vai começar a refletir agora, são os efeitos da decisão judicial em favor dos associados da Abraça. A deliberação sobre esses efeitos já tinha ficado claro, que ao contrário daquela tese inicial, que parece que até subiu a decisão judicial, haveria sim efeitos na tarifa dos demais consumidores. Então, os efeitos tarifários calculados nessa revisão refletem a decisão liminar favorável aos consumidores da Abraça para suspender o pagamento da parte controversa do encargo tarifário, da CDE, bem como alterar a forma de rateio dos valores remanescentes da cota, de forma proporcional ao uso do sistema de distribuição e transmissão, por meio do despacho nº 3.312, da Resolução Homologatória, 1967, ambos de 24 de setembro de 2015. A diretoria da ANEL proferiu decisão em cumprimento a eliminar, sendo publicadas tarifas diferenciadas para os consumidores da Abraça. Uma vez que não foi alterada para as concessionárias o valor das obrigações de recolhimento da cota da CDE, de modo a não deixar a conta desequilibrada, a diferença de receita entre a tarifa de equilíbrio e a tarifa diferenciada da Abraça foi alocada aos demais consumidores da concessionária. Como resultado, o efeito tarifário percebido pelos consumidores não associados da Abraça foi majorado em virtude da eliminar. Apenas para ilustrar o efeito prático da decisão judicial, o consumidor B1, residencial, sofreu um incremento de 2,6 na tarifa de aplicação em virtude dessa decisão. Em relação agora ao reposicionamento tarifário, que consiste na redefinição das tarifas em nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração dos investimentos prudentes. A tabela 2 apresenta os itens de custos reconhecidos na tarifa com a variação entre os valores atuais e os estabelecidos na revisão, a contribuição de cada item para o efeito médico calculado e a participação de cada valor na composição da concessionária. Então a gente tem uma variação na parcelar de 8,65 com um peso de 7,13 na revisão, sendo que os encargos setoriais teve um incremento de 29,27 e representou um peso aqui de 7,18. A transmissão entra com efeito negativo de 9,71 e um peso de 0,52 negativo também. A aquisição de energia 0,89 com peso 0,47 e a parcela B subiu 5,31%, tendo um peso de 0,93. Isso faz com que o reposicionamento tarifário seja de 8,06 no valor agregado. Os componentes financeiros, o valor total nós já tínhamos explicado anteriormente e os principais efeitos que aparecem aqui do ponto de vista positivo é o CVA em processamento decorrente dos encargos setoriais e a CVA em processamento da energia comprada. Corresponde a 15,05 e 11,89% respectivamente. Pelo lado negativo, que reduz a tarifa, o destaque é para o financeiro decorrente da RTE que sai, que era de 11,44. A parcela A compreende esses custos operacionais, os encargos setoriais definidos em legislações específicas, as atividades de transmissão e de geração, inclusive a geração própria. Nessa parcela, sobressai o aumento dos encargos setoriais, que impactou em 7,18. Desses, o principal efeito é o da CDE, principalmente por conta da conta CR, que se destina à quitação das operações de crédito, contratação pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, na gestão da conta do ambiente de contratação regulada, que na CPFL Piratininga teve um impacto de 5,74. Então, 7,18, 5,74 é a conta CR. Ressalta o impacto dos custos com compra de energia de 0,47. O gráfico 2 ilustra o efeito das tarifas na modalidade por aquisição de energia. Aqui já aparece o impacto de Itaipu, positivo, expressivo, e a variação dos contratos do leilão de ajuste, negativa. A tabela 3 apresenta a variação na compra de energia entre a revisão tarifária extraordinária e a atual revisão. Então, aqui a gente verifica que a variação em relação ao custo unitário total é de menos 0,2% e tem as variações dos principais contratos. Com relação à perda na distribuição, a abordagem adotada para a definição das perdas não técnicas é a da comparação do desempenho da distribuidora em áreas de concessão comparáveis. O ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançados pela distribuidora. O ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras distribuidoras que atuam em áreas tão ou mais complexas sobre o ponto de vista do combate às perdas não técnicas e que tenham desempenho melhores. No caso da CPFL Piratininga, propõe-se que seja adotada como ponto de partida a média história praticada para o concessionário, que é de 3,90% sobre o mercado de baixa tensão. No que se refere à meta para o final do ciclo, propõe-se o mesmo percentual de perdas não técnicas sobre o mercado, que é de 3,90%, tendo em vista que a empresa pratica perdas abaixo de 7,5% e que nesses casos não é estabelecida uma trajetória de redução de perdas. Ou seja, já se identifica que a empresa é bastante eficiente em relação a esse aspecto. No que tange às perdas técnicas, essas foram calculadas, levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária, como pontos de genção e consumo de energia elétrica e tipos de transformadores. O referencial de perdas técnicas é calculado como o percentual da energia injetada. E o valor de perdas técnicas, calculado segundo o módulo 7 do Prodiche, foi informado pela Superintendência de Regulação e Distribuição, SRD, por meio do Memorando 273, no percentual de 5,057% sobre a energia injetada, que, quando ajustado para considerar o mercado dos consumidores A1, resulta num percentual de 5,52% sobre a energia injetada. A parcela B, que são os custos que são administrados pelo distribuidor, é o objeto no qual se opera a metodologia das revisões tarifárias periódicas, e essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e os custos anuais dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da concessionária foi de 34,4%, em decorrência da atualização dessa parcela de custos nos reajustes do GPM, descontados o fator X, e do crescimento acumulado no mercado desde a última revisão. A metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece um método de comparação entre a concessionária para a definição do nível desses custos, que serão reconhecidos nas tarifas. A partir dessa análise, é estabelecido o intervalo de custos eficientes, que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. No caso da CPFL Piratininga, a cobertura de custos operacionais presentes na tarifa é menor do que o intervalo inferior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras, e como resultado foi estabelecido uma trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo, para que, ao final, os custos operacionais regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo. Como a aplicação da metodologia resultou em um aumento anual de custos operacionais de 2,12% ao ano, não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5% estabelecido no regulamento. Quanto à comparação que é realizada com os custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia resultou em uma relação superior a 120%. Deste modo, foi necessário recalcular a meta de custos operacionais para compartilhar com o consumidor o valor excedente ao limite de 120%. O resultado final da análise foi que o custo operacional superior, atualmente existente na tarifa, mas que contribuiu para o resultado final das tarifas, de menos 0,08%, pelo fato desse custo ainda ser ajustado pelos ganhos potenciais de produtividade nos 12 meses posteriores à revisão. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviço ao longo da vida útil. A respeito da remuneração do capital, houve um aumento de 25,90% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto de 1,22%. Essa situação adveio do aumento do WOC regulatório e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais, que teve início no atual ciclo de revisões. Referentemente à cota de reintegração regulatória, houve uma redução de 12,77% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que impactou de maneira negativa também em 0,39%. Isso decorre do aumento da parcela B, superior aos efeitos do aumento da base bruta, combinado com redução da taxa de depreciação de 3,71% para 3,65%. A tabela 4 resume os componentes financeiros considerados na revisão da CPFL Piratininga. Então, a gente tem todos os efeitos que somam financeiros, somando 16,15%. E o componente financeiro mais expressivo foi a CVA Energia, com impacto de 11,89%. A gente já tinha visto isso. A principal modalidade contratual que impactou no saldo da CVA Energia foi Itaipu, com impacto de 6,49%, devido à alta do dólar ocorrido no período, aliada à nova tarifa de repasse de Itaipu, estabelecida pela resolução homologatória nº 1.836, cobrada a partir de 1º de janeiro de 2015. Destaque saindo o efeito do CCR por disponibilidade, com efeito de 4,56%. Por sua vez, a receita repassada da conta Bandeira e da conta CR contribuiu para que o efeito da CVA Energia não sofresse um aumento adicional de 6,66%. O gráfico abaixo demonstra os efeitos por modalidade contratual. Não tenho aqui todos os contratos, em milhões. A participação do efeito médio da CVA Energia da CPFL Piratininga. O principal item positivo é Itaipu e fonte alternativa por disponibilidade. E tem um item negativo aqui, muito expressivo, que é a bandeira, que ela entra exatamente aliviando a CVA. Quanto à apuração dos resultados da CVA e da sobrecontratação da energia, a CPFL Piratininga solicitou que o PLD combinado de julho de 2014 fosse recalculado, considerando os efeitos da redução contratual da geradora de Santo Antônio na contabilização dos resultados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica no referido mês. Nesta contabilização, a geradora Santo Antônio não havia aportado as garantias financeiras na liquidação, de forma que seu montante contratual foi reduzido pela CCE, autorando os resultados de curto prazo das distribuidoras que adquiriram sua energia em leilão. A exposição no curto prazo, embora tenha sido contabilizada para as distribuidoras, era de obrigação da geradora, que, conforme determinação da CCE, efetou o aporte financeiro e fez o acerto bilateralmente com as distribuidoras. Tendo em vista que tal acerto foi realizado fora da contabilização da CCE, seu valor não foi observado pela SGT na apuração da sobrecontratação, o que afetou o cálculo do PLD combinado. A CCE, em e-mail datado de hoje, de ontem, 19 de 10, enviou as informações do aporte por Santo Antônio e respectivos montantes envolvidos, que foram incluídas na planilha de sobrecontratação de energia e exposição de mercado de curto prazo, o que permitiu o cálculo correto do PLD combinado. Aqui se trata, de fato, de uma falha de comunicação, porque foi feito o ajuste do montante em megawatt-hora e não foi considerado o acerto bilateral. Esse efeito fez com que o PLD combinado fosse majorado. Você tinha um valor de exposição sem a redução do acerto bilateral, com o montante no denominador reduzido em megawatt-hora. Então, isso fez com que o PLD combinado fosse elevado, mais do que deveria ter sido. Tendo em vista que o procedimento descrito acima não foi realizado para as demais distribuidoras na apuração dos resultados de sobrecontratação de energia ou exposição ao mercado de curto prazo relativa ao ano civil de 2014, essa falha de comunicação ocorreu desde julho de 2014 até agora, só agora que se percebeu. E foi percebido porque, no caso da CVFL e Piratininga, a exposição contratual invertia o sinal, ela deixava de ser descontratada para ficar contratada. Aí você multiplicava um valor de sobrecontratação, como se ela tivesse tido uma receita, por um PLD que já tinha sido majorado. E isso não podia ser percebido porque não existia essa comunicação oficial do CCR. Então, a CPFL percebeu isso no apagar das luzes, a gente ainda conseguiu fazer a conta-tempo, por isso que foi solicitado que o processo fosse lido à tarde, não pela manhã. Mas é um procedimento que, de fato, estava equivocado. Então, teria que ser reajustado para todas as distribuidoras que realizaram o reajuste no ano de 2015. Algumas para mais, outras para menos. A gente vai ter que fazer essa conta. Por conta disso, que as outras distribuidoras também precisariam que o voto fosse lido depois desse, para a gente deliberar esse procedimento. Então, nesse sentido, eu entendo que a SGT deva, a partir desse entendimento, proceder o mesmo ajuste de ofício para as demais distribuidoras, o que poderá ser feito nos processos tarifários subsequentes. Então, não há necessidade de recurso. A gente vai fazer de ofício para todas as outras a partir de agora. Nesse aspecto, o julgo conveniente que a Superintendência de Regulação Econômica e Sudo de Mercado, a SRM, analisa a possibilidade de incluir comando nas regras de comercialização para estabelecer a obrigação da CCE de informar a ANEL de forma sistematizada todas as alterações no resultado de contabilização que forem realizadas externamente ao processo de contabilização e liquidação do mercado. O que não é possível é existir acerto bilateral, que eu sei que não é a regra, é um caso bastante excepcional, mas isso implicar uma receita significativa para a distribuidora e isso não ser considerado. Então, a ANEL precisa ser comunicada. Isso precisa ser feito de maneira sistematizada e automatizada. Não pode ser... Excepcionalmente, a gente aceita aqui uma comunicação por e-mail, mas tem que ser um banco de dados que a gente acesse. Ainda em relação à CVA e à sobrecontratação, a CPFL solicitou que os montantes contratuais utilizados para apuração do resultado da MCP fossem alterados de forma a considerar as recontabilizações realizadas pela CCE nos valores de contato de energia nova. Sobre esse ponto, a SGT esclareceu que, por questão de estabilidade regulatória, são utilizados montantes idênticos aos considerados na apuração da CVA do processo tarifário anterior. Isso porque a utilização de montantes diferentes acarretaria a necessidade de se refazer o processo tarifário anterior, recalcular novas tarifas e aplicá-las ao mercado realizado no período, de modo a se estimar o efeito financeiro combinado das alterações. Além do mais, a área técnica alega que, mesmo que refizesse todo o cálculo, novas recontabilizações pela CCE referentes ao mesmo período alterariam o resultado outra vez, causando uma incerteza permanente quanto ao resultado do processo tarifário. Por fim, a SGT informa que está avaliando com a CCE se é factível considerar os efeitos financeiros de todas as recontabilizações nos processos tarifários de todas as distribuidoras, independentemente de solicitação, e sem a necessidade de se reabrir os processos tarifários. Então, no nosso rito de revisão e reajuste, haveria um momento em que a CCE informaria o valor das recontabilizações atualizadas. É esse que a gente considera, a partir daí, trava. O que não dá é para ficar com esse processo sempre aberto. Então, a forma de sistematizar isso teria que ser discutido em um processo independente. Atualmente, não dá. Inclusive, a gente sugere aqui talvez ter um limite para isso. Eventualmente, não se deve recontabilizar por efeitos pequenos. Eu sei que a gente tem um problema aqui que várias recontabilizações decorrem de decisão judicial. Mas, nesse processo específico para arrumar isso, a gente poderia verificar como é os custos e benefícios de uma ou outra alternativa. Então, em relação ao componente da CVA em cargos, com efeitos de 15,05, é preciso levar em consideração que esse cálculo não leva em conta o aumento da cobertura tarifária das cotas da CDE-USO no momento da RTE. Para se considerar tal efeito, o componente da CVA em cargos deve ser analisado simultaneamente com os componentes financeiros de reversão da RTE, o que resulta em uma participação agregada de 1,88%. Ressalta-se ainda o financeiro decorrente da liminar da BRAS em função das tarifas estabelecidas para seus associados, ter início de vigência a partir de 3 de julho de 2015, conforme a resolução homologatória, e o 967. Assim, a CPFL Piratininga faz uso a um componente financeiro correspondente à diferença entre a tarifa de equilíbrio apurado no último processo tarifário e a nova tarifa aprovada pela referida resolução. No caso dessa concessionária, o valor apurado em relação ao período de 3 de julho a 22 de outubro foi de R$ 32.462.180,83. Ressalta-se que este componente financeiro foi alocado apenas para os demais consumidores da distribuidora e não deverá incidir sobre os associados da BRAS. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora deve ser homologado pela ANEL e para definir os valores mensais a serem repassados durante 2015, utilizou-se o mercado considerado no respectivo processo tarifário a diferença entre as tarifas com e sem descontos resultantes do mesmo processo. Assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras em relação à competência de outubro de 15 de setembro de 16 é de R$ 7.132.417,68, valor este que já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no ciclo anterior. Em relação à definição do fator X, o componente PD é objetivo estimar os ganhos e potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade de média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. E o valor foi definido para esta revisão é de 1,22%. O componente T tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios quanto à análise de custos eficientes e iniciar a necessidade de revisão desses custos. E o componente T neste processo foi definido em 0,18% negativo. Outro integrante do fator X é o componente Q que vai ser fixado nos reajustes subsequentes. Esse índice almeja incentivar a distribuidora a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. Na aferição do nível de qualidade dos serviços prestados serão considerados os indicadores de serviços técnicos e comerciais prestados por cada distribuidora. Deste modo, o fator X vai ser considerado os reajustes da CPFL até a próxima revisão tarifária será de 1,04%, que deverá ainda ser somado ao componente Q que é definido em cada processo. Então, em relação à proposta da audiência pública e o resultado final, a tabela a seguir ilustra a variação ocorrida entre a proposta alocada na audiência pública e o que a gente está propondo aqui. Então, em relação à parcela A, ela subiu de 4,06% para 7,13%. Os principais efeitos são decorrentes do encargo setorial. A parcela B saiu de 0,17% para 0,93%, sendo o principal efeito a remuneração. Em relação ao financeiro, ele também tem uma variação expressiva, saiu de 13,97% para 16,15% e ainda tem um componente que é o da tarifa da Brasse, o eliminado da Brasse, que a gente não tinha antes e que corresponde a uma variação de 3,44% no índice final. Os itens mais representativos, então, estão todos aqui, Itaipu, a remuneração de capital e a decisão eliminada da Brasse. A gente já conversou com eles e o componente financeiro da Brasse. Então, os gráficos 4 e 5 apresentam a participação de cada segmento de custo. Custo da energia corresponde a praticamente 47% da tarifa e o custo da distribuição 17%. Os encargos setoriais respondem por 31,5% e o custo de transmissão por 4,5%. Considerando os tributos, ICMS é 20,8%, PIS COFINS é 5,4%, de modo que o custo da energia com tributos cai para 34,5% e o custo de distribuição para 12,5%. Os encargos setoriais ficam com 23,2% e o custo de transmissão 3,3%. Em relação à variação da tarifa, a gente vê que, de fato, nesse último ciclo há um descolamento com IPCA e com IGPM e a tarifa sobe bastante atingindo o patamar no B1 residencial de 510,81 reais por negócio de hora. Agora, em relação à definição dos limites indicadores de DEC e FEC, o cálculo dos limites para os indicadores de qualidade dos conjuntos à concessionária foi obtido pela aplicação da nova metodologia de análise comparativa aprovada pela ANEL em dezembro de 2014 e após a realização da audiência pública. Em sua contribuição, a CPFL solicitou a criação de três novos conjuntos de unidades consumidoras em razão da entrada e operação das subestações Santos 2, Vilas Matias, Sorocaba 6, Cruz de Ferro em Datuba 3, Santos Dumont, provocando a reconfiguração dos outros conjuntos. A SRD avaliou a reconfiguração proposta e concluiu que estão em acordo com o disposto do Prodiche. Com as mudanças, a distribuidora passará de 38 para 41 conjuntos de unidades consumidoras. A distribuidora também apresentou em sua contribuição contra a proposta de limites de DEC e FEC para seus conjuntos de unidades consumidoras. A distribuidora dividiu sua argumentação em três pleitos e argumentos utilizados são resumidos a seguir. Então, a adequação do limite de DEC em 13 conjuntos, alegando apresentar uma maior precisão de características desses conjuntos, preservando os valores globais. Assim, a proposta solicitada de elevação de DEC de seis conjuntos e redução em sete. Em relação ao conjunto Mário Brígido, segundo a distribuidora, trata-se de área urbanizada, porém com alto risco para a segurança dos eletricistas e técnicos da concessionária e também de empresas contratadas, que são submetidas a agressões físicas e psicológicas durante a execução de suas atividades de trabalho, colocando em risco sua integridade física. Da mesma forma, as instalações e veículos da empresa são objetos de vandalismo e saque dos materiais e ferramentas. Na maioria dos casos, as estações são praticadas por marginais fazendo uso de arma de fogo ou facas, até mesmo durante o dia, sendo que durante o período noturno, o risco aos colaboradores da CPFL agrava-se ao ponto de serem impedidos de acessarem nas instalações. O auxílio da Força Policial não é viável, pois piora o relacionamento com a comunidade e expõe ainda mais o corpo técnico da empresa. A distribuidora apresentou ainda um extenso relatório com documentos comprovatórios dos diferentes episódios, difusos de materiais, ferramentas e equipamentos de segurança, telefones celulares e ameaças à integridade física dos técnicos eletricistas da concessionária. Deste modo, a CPFL pretende a flexibilização dos limites deste conjunto. Em relação à trajetória dos limites de DEC para o período de 2016 a 2019, a CPFL alega que a trajetória exigida para o indicador DEC para o período de 2016 a 2019 impõe um desafio à distribuidora devendo ser revista. A distribuidora solicita que a trajetória do limite global do DEC resulte em 7,08 horas em 2019 ao invés de 6,36 horas conforme o proposto pela agência. Em relação ao item A, essa RD avaliou que a distribuidora não apresentou justificativas para a alteração dos limites dos três conjuntos, alegando apenas que as alterações representam a melhor forma dos três conjuntos. Entretanto, a proposta da empresa é de aumentar os limites de conjuntos que já possuem limites mais elevados e de reduzir os limites de conjuntos que já possuem limites mais baixos, aumentando a disparidade entre os limites desses três conjuntos. Como não foram apresentadas justificativas, a SRD caminha por não acatar o pleito. Quanto ao item B, a superintendência avaliou que se trata de um conjunto com limites de DEC e FEC já restritos, sendo que o DEC limite atual se encontra em patamar inferior ao da referência adotada pela metodologia comparativa do percentil 20. com base em toda a documentação apresentada pela distribuidora, a SD concluiu que o conjunto Mário Brígido possui como característica a ocorrência de eventos de impedimento de acesso com violência, sendo que este fato se reflete no indicador de tempo médio de deslocamento para atendimento às ocorrentes emergenciais. Verificou-se que o conjunto possui o pior TMD da área de construção do CPFL com 80 minutos e meio em 2014, enquanto a média do conjunto da distribuidora foi de 41 minutos. Desse modo, a SRD propôs alteração do limite de DEC para o conjunto conforme a tabela sim conseguir com o que concordo. Vou botar a tabela aqui. Então, a gente eleva em um ponto o DEC. O FEC fica igual. Relativamente ao item C, a SRD destacou que a redução proposta para os indicadores da CPFL e Piratinga refletem meramente o resultado do desempenho dos conjuntos comparáveis aos conjuntos da distribuidora. E também foi ressaltado que a comparação realizada pelo método já adota margens de segurança intrínsecas visando evitar qualquer erro nos dados que tem impacto significativo na definição dos limites. Por exemplo, cita-se a utilização de um histórico de 3 anos para os indicadores adotando-se a média como desempenho. A utilização do percentil 20 dos desempenhos como limite a ser alcançado ao invés de utilizar o melhor desempenho e ao período de transição para atingimento do limite a 8 anos ao invés de exigir o atingimento imediato. E a limitação da redução máxima anual dos limites dos conjuntos por fim, a área ressaltou que a metodologia comparativa segrega os conjuntos aéreos e os subterrâneos para realizar a comparação ou seja, os conjuntos aéreos da SPFL estão tendo seus limites reduzidos em razão do desempenho observado nos conjuntos comparáveis os quais também são aéreos desse modo conclui por não acatar o período da distribuidora. Então a proposta final dos limites de DECFEC no gráfico 7 e 8 são apresentados os históricos da apuração e os limites globais propostos para a CPFL após análise e também apresentada a contraproposta distribuidora em relação aos limites globais. Então aqui no gráfico a gente tem a trajetória essa parte em laranja que é superior a partir de 2016 é a contraproposta e aqui é o limite proposto depois da audiência pública. No caso do FEC há uma aderência um pouco maior mas também um caminho um pouco superior à proposta da CPFL. E nos gráficos 9 e 10 são apresentados os histogramas dos limites de 2015 vigentes e 2019 propostos nos conjuntos da CPFL. Verifica-se que a proposta para 2019 reduz a distância entre os limites dos conjuntos da distribuidora conduzindo a maior uniformização da continuidade prestada dos consumidores. A parcela em azul é o limite de 2015 e em 2019 a gente caminha dos limites aqui de 12 e de 3 a gente concentra um pouco mais em torno de 7, 8 horas e de 6 horas também. Aqui tem FEC que é mais bonitinho ainda mais normalizado ainda. E para avaliar a consistência dos limites globais a gente traz aquele gráfico tradicional mais o 11 e o 12 que demonstra que a trajetória da CPFL nas barras e as distribuidoras da região sudeste todas caminhando por cima. Então não é nada de outro mundo e aqui no FEC a mesma coisa. Então para dependendo com respeito aos indicadores agora individuais o DIC o FIC o DEMIC o DIC os limites são definidos a partir dos indicadores coletivos de DECFEC como contas do Anexo 1 no modelo 8 do Prodiche a violação dos limites dos indicadores individuais resultou em compensações das unidades consumidoras afetadas e a tabela 6 apresenta os valores pagos. Então tem em 2012 foi pago 1 milhão e 367 mil e esse valor vai para um patamar de 2 milhões e 400 subiu 1 milhão em 2013 e permanece nesse patamar em 2014. não ficou muito claro aqui no voto eu vou talvez o Davi me corrija se eu falar alguma coisa errada em relação a proposta que foi apresentada para o Conselho de Consumidores e para a Distribuidora essa tarifa tem algumas diferenças primeiro a gente considerou o efeito de Santo Antônio isso majorou teve o efeito de majorar a tarifa mas havia no preço das cotas de energia elétrica das usinas para o leilão já tinha sido informado para eles aquele valor que a gente considerava que seria o preço teto não né tá então era uma dúvida relativa como é que consideraria o preço da energia associada às cotas das usinas que venceriam então houve uma discussão técnica sobre se a gente considerava a continuidade dos valores na forma de cota ou se a gente consideraria os valores do limite teto do preço do leilão e fez a opção técnica por considerar os valores atuais sem fazer previsão do resultado do leilão que implicaria em dizer qual o montante que seria vendido no leilão e qual seria o preço então aqui esse efeito a gente chegou a pensar em colocar teve essa discussão mas não foi colocado e só fazer esse esclarecimento o efeito da energia de Santo Antônio já está representado de modo que o efeito tarifário é esse então fundado nesse exame nas considerações efetuadas nos processos 48500006169 de 2014 de 41 e 48500002951 de 2015 voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma das resoluções anexas a fim de homologar o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da CPFL Piratininga a vigorar a partir de 23 de outubro de 2015 que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,11% sendo 16,60% para os consumidores em alta tensão e 24,81% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e a de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da CPFL Piratininga estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo aprovar os valores de previsão anual dos encarços do sistema ESS e de energia de reserva aprovar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras à CPFL Piratininga de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária fixar o componente PD do fator X em 1,22% positivo fixar o componente T do fator X em 0,18% negativo fixar os indicadores de continuidade DECFEC para o período de 16 a 19 a serem observados pela CPFL Piratininga e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes de 16 a 18 as perdas técnicas seriam de 5,52% e as não técnicas de 3,90% Voto ainda pelo recálculo do valor financeiro da sobrecontratação de energia ou exposição ao mercado de curto prazo relativo ao ano civil de 2014 decorrente da alteração do valor do PLD combinado a ser realizado considerando a redução do montante contratual de Santo Antônio contabilizado pela CCE em julho de 2014 e o respectivo acerto bilateral realizado entre a geradora e as distribuidoras que são todas não é somente CPFL Piratininga para os processos tarifários anteriores ao outubro de 2015 e por determinar a superintendência de regulação econômica e suja de mercado que avalie a possibilidade de conveniência de inclusão nas regras de comercialização de comandos que estabeleçam a obrigação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica informar a ANEL sistematicamente alterações nos resultados de contabilizações realizadas de forma bilateral externas ao processo e verificar a possibilidade de conveniência de se estabelecer limite para a realização de contabilizações por parte da CCE nos resultados de comercialização é o voto em discussão aqui Tiago só para compreender o seu a área coloca por favor a tabela do item 24 aquela que decompõe o IRT no primeiro bloco aqui sem novidade a parte dos encargos que é basicamente a inclusão da conta CR os demais teve uma variação pequena custo de transmissão também uma variação negativa componente do IRT de 0,52 negativo energia também praticamente não tem impacto e a parcela B como um todo também menos de um ponto percentual só acho que o IRT econômico está aí próximo de 8 8,06% agora realmente o que variou muito foi a parte financeira e aqui eu não sei se entendi corretamente quer dizer o primeiro item que é a CVA em processamento tem cargos setoriais aí eu não sei se ele tem correlação aliás começando lá pelo item negativo lá que ele tem menos 11,44% financeiro de reversão da RTS de uso o que que é isso eu não entendi o que que é isso que deu esse impacto negativo ele de alguma maneira neutralizaria parte desse 15 é isso né neutralizar ele tem um efeito combinado da CVA em processamento de encargos setoriais com esse financeiro e aí o resultado da CVA vamos dizer assim de encargos setoriais seria a soma dos dois o líquido entre os dois porque esse na RTS foi considerado como financeiro e esse financeiro é estornado no momento do processo tarifário ordinário e aí a CVA é calculada com relação a tarifa que foi fixada no processo anterior que é menor talvez eu entendi então talvez na forma de demonstrar até ficasse melhor mostrar o líquido e colocar uma notinha uma explicação a nota tem logo depois daquele trecho que está em amarelo tem um tem uma explicação ali é porque ficou meio perdido ficou bem perdido ficou distante o primeiro parágrafo depois do trecho que está em amarelo tem a explicação tá mas enfim o que o que é pois é tá explicação do 24 está lá no 47 não mas o que eu estou então eu entendi quer dizer o que que vale aqui é a compreensão que a bem na verdade a CVA do processamento do encargo setorial é o líquido entre os dois o efeito combinado que dá próximo de 3 3 3 e 4 pontos percentuais aí está explicado e o outro grande que é a CVA em processamento e encargos energia comprada que é basicamente Itaipu né Itaipu por causa da variação do dólar que capturou toda essa diferença né é isso é Itaipu tem aquela separação em barras também que mostra o efeito né dessa CVA e aí tem que ver os ídices que estão maiores é Itaipu Itaipu e os contratos por disponibilidade está dando um pouquinho também é está dando um pouquinho mas é o grande é Itaipu né tá quer dizer então o financeiro é basicamente Itaipu e algum outro de outros contratos aqui né que mostra esse gráfico e a questão do encargo setorial que é o efeito combinado dos dois que você já explicou né que isso é que eleva o impacto para esse patamar e de fato se olharmos lá o item 29 né que tem aquele quadro do detalhamento da compra de energia realmente Itaipu tem uma validade quer dizer na posição do processo atual Itaipu só é um pouco menor do que pro-info né ele passa a ser o custo de 326 por megórdia só em função do comportamento do dólar né verdade quer dizer ele é muito impactante ele acaba ficando maior do que todos os demais contratos exceto pro-info que não é um montante tão expressivo esse então que é o esse aqui é o grande enfim o grande impacto né que motiva esse índice de em torno de 21 a CVA é grande mas a variação econômica da compra de energia quase não existe né porque o valor ficou muito parecido porque teve redução de outros outros contratos é verdade mas a CVA em relação ao dólar de Itaipu ficou muito grande é isso correto seu comentário eu tinha percebido quer dizer na verdade se você olhar o mix de uma data para outra praticamente se manteve mas como o dólar cresceu muito a CVA capturou essa variação do dólar no período então é só para deixar claro então que o como dizer se o IRT o IRT no caso reposicionamento tarifário a revisão econômica em torno de 8 pontos percentuais bastante dentro da normalidade de outros processos mas os dois itens que realmente pesaram foi essa questão da variação do custo da energia de Itaipu e a questão da CVA dos encargos no caso a CDR ok então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a gente decidiu por homologar o resultado da quarta revisão tarifário periódico da CPFL Piratininga a vigorar a partir de 23 de outubro de 2015 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,11% sendo 16,60% para os consumidores conectados em alta tensão e 24,81% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição do USDI e a de energia elétrica até aplicável aos consumidores e aos usuários da CPFL Piratininga estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão classificada como DIT de uso exclusivo aprovar os valores da revisão anual dos encargos de serviço de sistema e de energia de reserva aprovar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da CPFL Piratininga de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária fixar os componentes PD do fator X em 1,22% e T em 0,18% negativo fixar os indicadores de continuidade DECFEC para o período 2016 a 2019 fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes compreendidos entre 2016 e 2018 perdas técnicas trajetória de 5,52% em 2016 constante até 2018 e perdas não técnicas de 3,90% também constante no horizonte de 2016-18 e também liberamos pelo recalculo dos valores financeiros sobre a contratação de energia ou a exposição ao mercado de curto prazo relativo ao ano civil de 2014 decorrente da alteração do valor do PLD combinado a ser realizado considerando a redução do montante contratual do Santo Antônio contabilizado pela CCA em julho de 2014 e o respectivo acerto bilateral realizado entre geradora e as distribuidoras para processos tarifários anteriores a outubro de 2015 já que agora pra frente já vai ser incorporado e por determinar a SRM que avalia a possibilidade e a conveniência de inclusão nas regras de comercialização de comandos que estabeleçam 1. A obrigação da CCE informará anel alterações nos resultados da contabilização realizado de forma bilateral externa ao processo e 2. O limite para a realização do recontabilização por parte da CCE nos resultados de comercialização eu diria que nem é a possibilidade que o veneço tem que informar aqui não tem jeito o segundo até pode ser essa avaliação ao primeiro eu só não sei se precisa ser regra como é que a gente sistematiza isso precisa ser uma regra é verdade pode ser que não seja necessário ser a regra oportunidade de conveniência de se estabelecer na regra mas informar certamente ela precisa ok próximo item